Música Nesta sexta-feira, no Clube da Aeronáutica de Brasília, a entrega da medalha Ordem do Mérito da Defesa fez parte das comemorações dos 19 anos de criação do Ministério da Defesa. Durante o evento, o ministro Joaquim Silviluna destacou a confiança da Presidência da República na equipe do Ministério e a credibilidade das Forças Armadas com a população brasileira. Entendo, inclusive, que a preservação da equipe atual do Ministério da Defesa seja um reconhecimento, uma demonstração de confiança do Sr. Presidente da República pelo trabalho que o Ministério está realizando por meio de suas Forças Armadas. Reconhecimento este, que pelos índices de credibilidade, representa o sentimento de grande parte da nossa população. A medalha da Ordem do Mérito da Defesa foi criada em 2002 e tem a finalidade de homenagear as personalidades civis, militares e organizações brasileiras ou estrangeiras que prestaram relevantes serviços às Forças Armadas. É um reconhecimento do Ministério da Defesa, das Forças Armadas, para a minha pessoa, para o meu trabalho, que é singelo e é bom ser reconhecido nesse tamanho desse reconhecimento. Eu trabalho numa área de ciência e tecnologia que normalmente fica menos em evidência. Então, estar aqui e ver todo mundo é muito legal. É uma emoção muito grande, é uma honra muito grande poder receber essa comenda no Ministério da Defesa. Como o ministro colocou muito bem, é o que coordena a atuação das nossas Forças. É uma data festiva, é relevante o aniversário da Defesa. Então, para nós é uma honra muito grande poder estar aqui. Tive a felicidade de ser dos primeiros agraciados quando essa medalha foi criada, essa condecoração foi criada em 2002. Eu já estive naquela turma inicialmente agraciado. Então, agora renovo esta honra de ter sido promovido na Ordem do Mérito da Defesa. Acho que é uma valorização do serviço prestado à nação, que tem que valorizar a defesa como um todo. Parabéns aos agraciados com a Ordem do Mérito da Defesa. E muito obrigado a todos que nos honram por suas presenças. Muito obrigado.